Em Goiás, dois homens foram presos. Um era o responsável pelo site que vendia os medicamentos e o outro era o dono de uma das contas bancárias, onde os valores eram depositados. O site indicava a que fim servia, direcionava as pessoas interessadas a um contato mantido por WhatsApp e ali era dada toda a negociação. Os criminosos cobravam de 200 a 600 reais pelo medicamento abortivo, que era enviado pelos correios para diferentes estados brasileiros. Temos Santa Catarina, São Paulo, estados do Nordeste, ou seja, era um esquema que operava, apesar de estar sediado aqui em Goiás, ele operava no Brasil inteiro. No Brasil, o aborto só é permitido quando a gestação acontece depois de uma violência sexual, quando a vida da mãe está em risco por causa da gestação ou quando o bebê é anencefalo. Mesmo assim, todo o medicamento é ministrado no hospital, onde a mulher recebe acompanhamento médico. O perfil é a edição de pessoas jovens, tanto mulheres quanto homens, eles buscavam essa opção e em alguns casos havia a venda, a entrega do remédio e da substância e em outras não. E isso provocava um desespero ainda maior, porque a pessoa já estava numa situação de desespero, procurava essa opção e em determinado momento pagava pela dose que foi combinada, foi tratada e não recebia. As investigações continuam, já que mais pessoas podem estar envolvidas. Os presos vão responder por associação criminosa, apologia ao crime e por vender ou expor substância ilegal, o que é um crime hediondo. Foram realizadas duas prisões temporárias e três buscas e apreensão. Das três pessoas alvos de busca hoje, um tinha passagem por estelionato e furto, outras duas pessoas até o momento não têm passagem registrada. E aí Obrigado.